A arte de tecer e fiar artesanalmente é uma das tradições mais antigas e representativas de Goiás. A história das tecedeiras de Jatai já é contada há 19 anos no mutirão das fiandeiras e hoje está representada em uma mostra fotográfica de tecedeiras e fiandeiras no Museu Histórico de Jatai. A exposição, a mostra fotográfica, imagens fiadas que o museu está agora, surgiu através do contato do fotógrafo Ruyter Fernandes Barbosa, que é lá da cidade de Acreúna, ele é diretor de cultura lá da cidade, e aí ele conheceu o mutirão aqui no museu, entrou em contato com a gente, a partir daí a gente foi estreitando os laços e aí surgiu essa oportunidade de a gente fazer um trabalho conjunto que foi materializado nessa mostra fotográfica que a gente está em exposição aqui agora. Nem todas as fiandeiras já viram ainda a exposição, então algumas delas vão se surpreender que elas constam em algumas das fotos, as nossas fiandeiras aqui de Jatai, assim como algumas fiandeiras lá da cidade de Goiás. Então é bem esse representativo mesmo delas, porque constam elas pela primeira vez, o trabalho delas sendo registrado e elas aparecendo também na exposição. E além da exposição das fotos, a gente também tem a exposição onde estão as fotos, que são tecidos por elas, né? Isso, isso mesmo, as fotos estão aplicadas em cima de cobertas que foram tecidas em algodão e lã pelas próprias tecideiras aqui de Jatai, nos primeiros mutirões que aconteceu aqui no museu, no primeiro, no segundo, no terceiro, por aí. O museu que tem uma parte muito importante aqui nas escolas, a gente vê aqui que muitas escolas trazem os alunos para cá, como é a resposta desses alunos quando eles acompanham esse tipo de exposição, por exemplo? A resposta dos alunos tem sido muito positiva e muito instigante, porque os alunos ficam curiosos para entender como que todo esse maquinário, todos esses equipamentos que estão aqui funcionam, né? Então a gente tentou integrar um pouco a exposição, a amostra fotográfica, juntamente já com equipamento, com mobiliário de tesselagem que o museu já tem. Então a gente fez uma exposição integrada, que ao mesmo tempo é interativa, porque as fiandeiras ficam aqui trabalhando e vão sendo, ao mesmo tempo que a amostra fotográfica está exposta. O mutirão das fiandeiras já está na 19ª edição. Dá para falar que essa exposição também pode vir outras edições? Uai, pode ser que a gente possa atualizar esse trabalho, né? O mutirão das fiandeiras, esse ano foi a 19ª edição, né? Então ano que vem a gente vai para 20 anos de mutirão aqui no museu. E a amostra fotográfica traz um pouco disso, traz algumas fotos desses 19 anos de mutirão, juntamente com as fotos lá da cidade de Goiás, do mutirão, do espécie de mutirão que eles fazem, que chama Projeto Teares do Xixá. E aí juntando essa exposição, os registros fotográficos de Goiás e da cidade de Itaia, a gente montou a exposição. Então, assim, a gente percebe que é um trabalho já significativo que o museu faz, que já tem quase 20 anos, e que esse ano a gente deu uma atenção especial devido ao curso de formação primeiro em fiandeiras e tecideiras que aconteceu no primeiro semestre, depois o mutirão das fiandeiras em agosto, e agora a amostra fotográfica que retrata esse trabalho também, agora iniciando nesse mês de setembro. O resultado não poderia ser mais positivo quando se unem essas duas artes. tanto a exposição e a amostra fotográfica do fotógrafo Rui T. Fernandes, quanto o trabalho das fiandeiras. Como a gente pode observar aqui, as fotos estão justamente nessas colchas, feito por elas. Fiandeira há 16 anos só no museu, a dona Luzia gostou de se ver na exposição. Dona Luzia, a senhora é uma das fiandeiras que aparece ali no registro da exposição fotográfica. O que a senhora achou de se ver nessa exposição? Achei chique demais, né? Vixe, fiquei tão emocionada que falei, agora que eu vou viver de novo. E o trabalho das fiandeiras, a senhora está aqui todo dia? Está aqui todo dia. Eu venho para cá e já tenho até que comer comidinha hoje, não trouxe não, mas todo dia eu faço comidinha e trago para mim. Não sei se eu estou comprando todo dia, mas eu venho, todo dia. É tão bom que isso. É outra vida, a gente fica em casa com triste, né? Eu venho para cá aqui e estou feliz da vida. E a senhora também é professora, né, dona Luzia? Professora já. Eu, a Lali, a Laurinda e a Ilda. Nós ensinamos quantas aqui? Umas não aprendeu, não, mas umas aprendeu. A senhora é uma professora muito rigorosa, então? Eu sou indigente. Se fez errado, vamos baixar, né? E é uma arte que a senhora quer que continue sendo valorizada. Quando eu der quanto a gente fazer mais, eu quero vir assistir as outras, né, fazendo, ensinei. Eu tenho muito prazer da minha vida, viu? Meus netos veio lá, muito longe, hein? Eu estava trabalhando. Além da exposição fotográfica, também é possível assistir um vídeo que conta um pouco mais do trabalho artesanal e conhecer de perto o trabalho delas, que é feito com muito carinho e dedicação. A exposição está aberta à visitação e é gratuita. E até a próxima.